Fala meus amigos, aqui é o Felipe Zon, tô eu e meu amigo aqui Diego. Estou hoje pra apresentar pra vocês um tratamento chamado Dermaroller. Com o Dermaroller, acabou seus problemas. A calvície e a careca nunca mais. Fique ligado aí, você vai ver muitas coisas acontecendo. Um abraço. O Dermaroller O Dermaroller O Dermaroller O Dermaroller O Dermaroller O Dermaroller O Dermaroller